Para quem ainda não se inscreveu, inscrevam-se, compartilhem, ative o sininho e dê o like. O programa só mostra isso daí, ó, natureza, as nossas florestas e comunidades ribeirinhas, tá certo? Seu Clodos, ele é das antigas, conheceu meu saudoso pai, Zezinho Lacerda, dona Itelvina, os bons tempos ali no Rio Antonino, aqui onde nós estamos é no Afuá, aqui é Rio Impê, né, seu Clodos? O nome do rio é? Ipé. 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 E o senhor nasceu para cá, para essas bandas, seu Clodos? Não, eu nasci na região de Breves, na região de Breves, Rio Baiano. Rio Baiano. Vou mostrar aqui a beleza do lugar, gente, veja aí, olha só, olha só, aqui ele aqui, pegar um ponto de luz aqui, tá aqui, olha, pega, bacana, olha aqui a natureza aqui, seu Clodos, hein, hein, seu Clodos? Vida boa, hein? Peixinhozinho, olha aí, olha aí, barulho aí da natureza e dos pássaros aí, minha gente. Uma dormida tranquila, tranquila. Pássaros aí, aquele frio da natureza, né? E o Maruim? Não tem, tem. Não, agora o Rio de Janeiro, graças a Deus que tá pouquinho o Maruim, passou a frase dele mais. Passou mais, né? É uma beleza. Mãe, meu Deus do céu. Qual é a sua localidade que o senhor nasceu, seu Clodos? Breves. O senhor é de Breves? Breves. Sobre do Rio que o Mar, eu frequento, né? Breves e Afuá. Sei. É de onde tá a minha família, né? Grande. Isso, isso, isso. Tanto Breves como tanto Afuá, a minha família, muita gente. Moro também em Macapá, muita gente, da família França, né? Família França. Mas só que no interior tem muito, tem muito. É verdade, é verdade. Toma um açaizinho. Açaizinho é da hora, né? Um peixinho da hora sempre aparece. É verdade. Tatuzinho aparece, uma cutia. Cutia, tatu. Olha o majestoso, majestoso rio aqui na frente. É o rio Ipernes. É bom de peixe. Olha o açaizal lá atrás. Será que tem muito? Dá melhor qualidade. Você ainda toma um banho de rio, né, senhor Clodos? Eu mergulho bastante lá no rio. É muito bom tomar esse banho no rio. Mergulho fica lá no fundo daquela friagem, né? Que beleza. E aí, senhor Clodos, do seu tempo, assim, de juventude, de infância pra agora, mudou muito as coisas aqui pro interior? Muito. Mudou muito. O que que principalmente mudou, senhor Clodos? Olha o termo de bom viver, a gente vê, é diferente muito. Pais com filho, muitas famílias, vou te falar. Vivem numa obediência, mas tem muita desigualdade entre as famílias, né? E, enfim, tudo. A evolução do mundo é muito grande, modificou. Naquele tempo, você vê que nem rabeta tinha. Era na canoa remo. No remo. A montaria. A montaria. Aquelas canoas cobertas com palha de busucre. Não era o batelão o pessoal dizia? O batelãozão ali e tal. E usava o remo, o machado, o te assado. O senhor já pôs com o remo, o machado, o corpo do te assado. Essa é a técnica que ele usa bem, né? Mas a parte de andar no rio é só na rabeta. Só na rabeta, mãe. Só na rabeta. O senhor já andou de rabeta? Já, eu gosto de andar. Gosto de andar. Voadeira, já tive três voadeiras, mas não tem nenhuma. Estou andando nas duas outras. Ah, rapaz. A minha filha me deu a rabeta dela para me andar. Estou aqui dentro do mundo aí. E eu estou nela passando uma viaginha para cá, para ali. O que é que o senhor gosta mais? A vida do interior ou a vida da cidade para o senhor? Para mim, da cidade, eu curti uns quantos anos. Mas agora, com essa idade que eu estou, prefiro mais estar no interior. Eu vou na cidade, passo lá uma semana, três ou quatro dias e volto para cá. Caminho do bem aqui. Eu não tenho família, não tenho mulher, não tenho filho para criar. Está só eu mesmo e Deus toma conta de mim. Amém? Amém, com certeza. Eu peguei o caminho do senhor e estou nele e falo para os meus amigos. Procurem esse caminho de Deus. Caminho de Deus, o caminho do bem. O caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da justiça. Nós praticamos a justiça, não temos na justiça. Então, é uma coisa muito boa. Eleva esta palavra para esse povo que preste bem atenção ou troque este caminho lá pelo estrito, porque o caminho estrito é que vai levar a nossa salvação. Se nós praticar tudo o que Jesus deixou para nós, nós estamos com ele. Deus só ama nós, nós amarmos os nossos próximos. É verdade. Nós não amarmos os nossos próximos, fazer o bem, né? Se nós ter inimigos na nossa vida, Deus não ama nós. Porque Jesus veio para trazer a verdade, a luz, a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então, por isso, nós temos que seguir. Semear o bem, né? Fazer o bem. Semear aquela semente, para aquela semente brotar, né? E que dê fruto. É isto que Jesus quer. Amar os seus inimigos como si mesmo. Olha aí, gente. Não podemos dividir. Não podemos dividir. É verdade. Amizade de amigo e o ideal dos inimigos. Não, Senhor. Ame os seus inimigos. Orem pelos seus inimigos. Que é assim que Jesus ama nós. É verdade. Ele ama nós dessa forma. É verdade. Nós queremos, não podemos fazer distinção, mas até hoje eu acho pessoas que falam para mim, não, eu não gosto daquela pessoa. Eu não vou com a cara dele, porque aquilo me dói. Se eu não conheço uma pessoa, mas eu chego em uma parte bem longe, distante, eu vejo aquelas pessoas ali, eu me encho de compaixão por eles. Eu gosto, sim. Eu vou amar para as pessoas. Não tem distinção. Não se pode fazer divisão. Amar os seus inimigos. Seria muito bom. Por isso que Deus te agrada. Te digo. Quem nunca viu o Amazonas?